Coisa boa agora, turismo, o que vocês acham? Afinal de contas somos milionários, né, conquistaremos o mundo nas nossas próximas férias de verão. Ah, eu queria tanto. A gente tava falando aqui antes do programa, né, pra onde você vai, pra onde você quer ir, pra onde você gostaria muito de ir, destinos, enfim, que estariam em nossa lista aqui da trupe do Morning Show. Agora o papo que a gente vai levar aqui pode inspirar o nosso ouvinte aí pra se programar nas próximas férias. Se aqui, né, eles vão conseguir separar uma graninha aí no momento que a gente tá, né, perguntando pelo WhatsApp o que que tá apertando mais, onde o calo tá mais doendo. Aliás, Paulinha, você já foi pra Califórnia? Não, nunca fui. Nunca foi? Nunca fui. Você vai gostar. Vou? Acho que você vai amar São Francisco, você vai amar. Ai, gente, deve ser legal mesmo. Você sabe que a Califórnia é muito, vai muito além de Los Angeles e São Francisco, né? No estado você pode, no mesmo dia ali, explorar praia, deserto, montanha com neve, parques incríveis. Bom, vamos saber mais sobre São Francisco, sobre a Califórnia, com a jornalista especializada em turismo, a Camila Nauati, que é diretora da Visit California no Brasil. Camila, bom dia. Bom dia, Edgar. Olha, muito bom falar com você aqui. Primeiro, acho que o que o nosso ouvinte quer escutar, o que que ele deve ter em mente, o que que ele deve ter na cabeça pra fazer um roteiro, além do roteiro óbvio aí, na Califórnia. O que que você diria pro nosso ouvinte? Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade pra falar sobre a nossa querida Califórnia. O mais importante na hora de montar um roteiro pra ir pra Califórnia é pensar nas épocas do ano, né? Então, assim, agora lá é outono-inverno, novembro ainda é outono, mas a temporada de neve já começou, então depende da experiência que o turista quer ter. Então, agora, outono-inverno, a dica é realmente ter uma experiência de neve, a gente tem algumas estações de esqui, como Lake Tahoe, ou Mammoth Lakes, ou Big Bear. Alguns parques nacionais nessa época do ano também ficam bem bonitos, por exemplo, o Yosemite National Park, então, dependendo do interesse do turista, ele tem que planejar o roteiro, né? Verão, obviamente, as praias, né? No litoral do Oceano Pacífico ali, são a grande pedida, né? A gente tem ali o litoral Santa Mônica, Venice Beach, então, gastronomia também é um ponto super forte, Napa Valley funciona qualquer época do ano, então é um destino que qualquer época vale. Esse é um ponto que você tocou que eu gostaria de prolongar um pouco na nossa conversa aqui, que é a gastronomia, né? As pessoas ainda, quer dizer, quem está fora do mundo dos vinhos, ainda não associa muito a Califórnia com a produção de excelentes tipos de vinho, né? Então, quem gosta, quem gosta de apreciar um bom vinho, cervejas também artesanais, várias micro cervejarias por aí, tem também assunto que não acaba mais, né? Para o turista, né? Conhecer esses lugares e experimentar essas delícias da Califórnia também, né? Exatamente, muita gente não sabe, né? A gastronomia da Califórnia, ela é bastante orgânica, ele tem um conceito de usar ingredientes naturais e isso também se reflete na produção de vinho de cervejas artesanais. Então, as regiões mais conhecidas para vinho é Sonoma e Napa Valley, que são a uma hora de carro de São Francisco. Mas existem também no estado outras regiões, por exemplo, a região de Santa Bárbara, que fica no centro do estado, é uma região também super importante de produção vinícola. São vinhos de excelente qualidade, que já ganharam prêmios internacionais. Para a cerveja, também pouca gente sabe, mas a região de San Diego, que fica no sul do estado, tem mais de 160 cervejarias. Então, uma dica para quem vai visitar San Diego é fazer, por exemplo, um tour de bicicleta por cervejarias. O tour de bicicleta também se pode fazer em vinícolas. Tem que tomar cuidado para não cair na bicicleta. É, diga que não pode fazer isso aí que vai cair no chão. Vai cair na bicicleta. É, na hora de degustar, depois, para pegar a bicicleta, tem que tomar cuidado. Mas é super pertinho uma cervejaria da outra e é um passeio super bacana, porque a Califórnia é um estado para você viver ao ar livre, né? Então, qualquer atividade ao ar livre é bacana e a bicicleta é um meio de transporte bastante utilizado em todas as regiões. Sim, você falou alguns lugares, você citou Yosemite Park, você citou Napa Valley, você falou também um pouco, qual foi o outro destino que você colocou para a gente aqui? Vamos lá, uma geral para quem quer conhecer aí, que não pode perder, né, de ir a lugares na Califórnia que você destacaria. É, como Los Angeles e São Francisco são as principais portas de entrada do estado, tem um roteiro que ele é básico, porém maravilhoso, que é pela Highway 1, que é a rodovia que vai margeando o litoral do Oceano Pacífico. E a dica é fazer ela de norte a sul, de São Francisco até Los Angeles, de carro. Cara, olha, desculpa, eu tenho que falar para vocês, eu fiz essa, foi demais, eu fiz num carro... É, e tigar esnobando a humanidade. Não, mas é nada, foi uma viagem que eu fui há muito tempo, acho que foi no final dos anos 90, eu fiz essa trip passando aí pelo Big Sur, de um carro... Isso! Com um carro conversível, imagina só eu, sozinho por ali. Isso! Ah, na águas, né? Caiu a linha, será? Opa! Não, eu estou aqui. Ah, está aqui. Ela está chocada. Ela está chocada. É, uma coisa legal que também está na moda e é uma tendência aqui no Brasil também é você alugar trailer, né, ou motorhome para poder fazer essa viagem. Então pode ser um conversível, mas pode ser um motorhome, pode ser diferentes maneiras, dependendo se você está sozinho, com a família, com os amigos, enfim, tem sempre uma boa ideia para o turista. Legal, olha, para saber mais então é só conferir no site Visit Califórnia, certo? Certo. Então tá bom, obrigado Camila. Eu que agradeço. Um beijo para você. Outro, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, falamos aí, você vê que legal, né? A Califórnia realmente tem lugares incríveis, né? E é totalmente diferente, né, da costa, da costa leste americana, né? Você pegar Nova York, Boston... É que Estados Unidos é muito grande, né? Muito grande. Tem muito tipo de cidade, temperaturas, que nem ela falou, e as estações do ano são bem marcadas, então dependendo de quando você vai, vira uma experiência completamente diferente. E mesmo nas cidades, né, ficando nos grandes centros. Los Angeles acha um pouco chato, assim, para você ficar, mas São Francisco, por exemplo, você ficar na cidade, uma viagem mais cosmopolita, digamos, é um super lugar incrível para você visitar. Tchau, tchau.